Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake Hoje eu já vendo meus sonhos, e a cada dia que passa eu tô tentando evoluir Vejo isas se juntarem para me pararem, mas só que não tá consegui Vejo isas depois dessa nova era, ainda conselho todos a me ouvir Putos se juntam por terem acabado, mas só que eles fazem isso pra subir Enquanto a Temzi Espera, calma Enquanto a Temzi Não tenho nada a dizer, se eles tentarem de novo terão o mesmo destino que os da TXZ E eles dizem que tão no top, mas se gapa de tempo e nem tu a lhes vê Enquanto a Ti, que diz que podes fazer, prendem o puto, tu tens que saber E a que eu sou mal, que eu sou mal, tenta e vida e dá pau, esses rappers são filhos Não quero, não, não, game é mal, game é mal, esse man, bordel Putos tentam, fui contra, mas sabem, fulho Xê, eu mato esse mal